O diferenciado chegou Pode toca, pode toca, que ela rebola Essa novinha parece que é de mola Pode toca, pode toca, que ela rebola Essa novinha Pode toca, pode toca, que ela rebola Pode toca, pode toca, que ela rebola Essa menina tem swing, que não se enrola Pode toca, pode toca, que ela rebola Pode toca, pode toca, que ela rebola Essa menina tem swing, que não se enrola Mas ela com xixu no ouvido do sanfoneiro Tocou um piseiro maneiro, que tô doida pra dançar Sanfoneiro esperto, jogou um piseiro doido Botou logo aquele solo pra menina se jogar Pode toca, pode toca, que ela rebola Até parece que a menina é de mola Pode toca, pode toca, que ela rebola Essa novinha se joga e você bola Pode toca, pode toca, que ela rebola Essa novinha parece que é de mola Pode toca, pode toca, que ela rebola A menina no piseiro vai quebrando, que não se enrola A menina no piseiro vai quebrando, que não se enrola Isso me enrola, papai Vai, vai, no chinelado, é no chinelado Mas pode toca, pode toca, que ela rebola Essa novinha parece que é de mola Pode toca, pode toca, que ela rebola E solta o piseiro, que a novinha não se enrola Pode toca, pode toca, que ela rebola Até parece que a menina é de mola Pode toca, pode toca, que ela rebola E toca esse piseiro, que a novinha não se enrola Ela me grudou no piseiro Suingada, a gente ficou colado Coisa de enlouquecer O piseiro tocando E esse encho se envolvendo E ela subindo e descendo Eu quero dançar com você Pode toca, pode toca, que ela rebola Essa novinha parece que é de mola Pode toca, pode toca, que ela rebola O piseiro tá tocando e a novinha não se enrola Pode toca, pode toca, que ela rebola Até parece que a novinha é de mola Pode toca, pode toca, que ela rebola O piseiro tá tocando e a novinha não se enrola Esse piseiro não é parede não Pode toca, que ela rebola O piseiro tá tocando e a novinha não se enrola O piseiro tá tocando e a novinha não se enrola O piseiro tá tocando e a novinha não se enrola O piseiro tá tocando e a novinha não se enrola O piseiro tá tocando e a novinha não se enrola